Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito. O projeto Remexa-se foi lançado em novembro de 2014 no município de Braço do Norte pela Administração Municipal e Secretaria Municipal de Saúde através do NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família e em parceria com o ESF, Estratégia Saúde da Família e tem como objetivo a promoção da saúde. Hoje, focando na qualidade de vida e consequentemente na saúde proporcionando aumento da autoestima, satisfação pessoal, diversão e bem-estar. Através de atividades físicas orientadas por educadores, acompanhamento de fisioterapeutas, palestras com psicólogos e nutricionistas. As atividades acontecem quatro vezes por semana em todas as unidades de saúde do município e também em uma piscina terceirizada e uma academia particular. Todas as atividades são gratuitas para a população. Esse projeto se ramifica em três linhas. Remexa-se no solo. São caminhadas orientadas por profissionais de educação física com palestras mensais com nutricionistas e psicólogos para uma melhor qualidade de vida e bem-estar da população. Remexa-se na água. É um conjunto de atividades realizadas na água em benefício da saúde das pessoas que não podem realizar atividades físicas no solo por conta de lesões mais complexas nas articulações e impossibilidade de praticar atividades com impacto e com resistência cardiovascular diminuída. Remexa-se Sem Dor é um projeto voltado para atender a população com dor crônica com as maiores incidências, a LER, lesão por esforço repetitivo, lombalgia e fibromialgia. Participam assidualmente 270 pessoas em todas as linhas do projeto Remexa-se. E o nosso objetivo é que este número aumente. Assim, buscamos sempre aprimorar as atividades realizadas, estimulando o novo e mostrando aos indivíduos que não é preciso muito para que se alcance saúde e prazer de vida. Olá, meu nome é Adelinde. Adelinde, eu sou uma ex-fumante, agora estou participando da caminhada para ver se eu consigo emagrecer o que eu ganhei depois que parei de fumar. Já no projeto também, aqui do Braço Norte Sem Cigarro. E estou muito feliz, muito feliz mesmo, porque eu nunca tinha, já tinha tentado várias vezes e nunca tinha conseguido. Meu nome é Angelita, eu estou aqui porque eu faço parte da caminhada, já faz uns sete ou oito meses que estou caminhando. E isso ali me fez muito bem. E eu sempre tinha problema de coluna, porque eu cuido do meu irmão deficiente, cuidei de várias pessoas, mas eu tinha muita dificuldade para levantar o meu irmão, como a nossa professora ensinou, de outra maneira, para pegar o comércio que pega. Eu pegava de um jeito e assinava o outro, depois eu fiz aqui e dali, melhorei bastante, melhorei 100% da minha caminhada. Meu nome é Teresinha, eu dele é Nilton, a gente é um casal que está acompanhando desde o início, a gente está gostando muito, tipo assim, fazer amizade, muito bom a gente conversar, e faz muito bem para a saúde, a gente está se sentindo muito bem. É muito importante essa caminhada para a gente. A pressão está sendo bem regulada, já está quase podendo deixar dos remédios, que a gente está tomando remédios, já quase dá para deixar, que está bem controlada. Meu nome é Teresinha Medeiros, estou aqui na hidroginástica fazendo já há quatro meses. E quando eu comecei aqui, eu tinha bastante dor na coluna, dor nos braços, né? E também a minha autoestima estava muito baixa também. E depois que comecei a participar, foi muito bom, muito bom mesmo. Eu consegui, já melhorou as minhas dores um pouco, não tudo, é claro, mas já melhorou bastante, melhorou a minha autoestima. Além de ter essa, conviver com o pessoal aqui, ajuda muito naquilo que a gente vive em casa, então é bastante importante participar desse projeto, foi muito bom. Eu agradeço de ter sido escolhida na primeira, até na primeira equipe, foi muito bom. Está sendo, assim, bastante agradável a convivência aqui também, e melhorando também a nossa saúde, que isso é muito importante. Meu nome é Manísio da Silva Grassi, eu tenho problema na coluna, sério, tenho parafuso na coluna. E eu, o inverno, para mim, eu ficava quase só na cama. Era muito difícil, porque o inverno que, os ossos, os dias da minha coluna. E depois que eu entrei aqui, que eu comecei a fazer a hidroginástica, essa hidroginástica devia ter mais vezes por semana, não só duas, devia ter mais vezes ainda, porque é muito bom, e eu melhorei bastante da minha coluna. Eu estou fazendo essa hidro, estou fazendo terapia, e está muito bom para mim. Eu, hoje, eu sou outra. E eu não podia pular de jeito, de maneira. Hoje, na água, tudo que elas pedem para fazer, a gente faz. E é muito bom. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Remexo muito.